Oi pessoal, hoje nós estamos aqui em Silvânia realizando a primeira oficina de projetos culturais da Secult Goiás. É uma oportunidade ímpar dos municípios receberem a Secult, as ações da Secult e em especial tirarem dúvidas sobre projetos culturais. Oi gente, a oficina de projetos nesse Secult itinerante está maravilhosa. A gente está passando por todos os itens básicos de formatação de projetos para que todas as pessoas possam aprender e desenvolver as suas propostas para concorrer nos momentos que existem aqui no estado de Goiás, especialmente nesse momento tão esperado aqui que é a política nacional de Blanc. Vem com a gente! E essa iniciativa da Secult aqui, da nossa cidade, que abrangeu as cidades circunvizinhas, veio de encontro a uma necessidade que a gente tinha de proximidade maior com as leis de incentivo, com a política nacional, ao de Blanc. Então, assim, acho que foi um trabalho fantástico e espero que mais vezes isso possa acontecer. Essa ação faz parte de um grande projeto chamado Secult Goiás Itinerante, onde nós estaremos em 24 municípios goianos. E eu conto com a sua presença no seu município. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma